Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o Jornal Digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o sócio-diretor da Sertrading, o empresário Jair Ribeiro, que também é presidente da ONG Parceiros da Educação e presidente da Casa do Saber. Jair Ribeiro, boa noite. Muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando, com base na sua experiência de estudioso na área da educação, o ano de 2020 é um ano perdido para a educação no Brasil? É um ano que perdemos muito na educação, sim. Quer dizer, é um ano que avançamos muito pouco. Quem sabe até retroagimos um pouco, porque as crianças sem aulas durante um período tão longo assim, existem pesquisas indicando que elas perdem um pouco da sua proficiência ao longo desse período. E mais, o grande risco que a gente corre esse ano, em função também da recessão econômica, é um alto índice de evasão. Aliás, essa é a grande preocupação hoje nas redes públicas. Então, sim, é um ano muito ruim para a educação em geral, mas tem algumas coisas que progredimos, algumas coisas que a gente avançou. Uma delas é, certamente, o uso da tecnologia. Quer dizer, as escolas, os professores, principalmente os alunos, foram forçados a usar a tecnologia para o ensino remoto. Isso é um legado que acho que vai ficar. Como é que se recupera esse tempo perdido para esse contingente enorme de crianças que ficaram sem instrução? O que aconteceu, Fernando, nesse período, é que justamente as crianças mais vulneráveis foram aquelas que foram mais afetadas pelo processo. Então, se já no sistema público, e mesmo no sistema privado, a gente tinha uma desigualdade muito grande entre as crianças mais vulneráveis e aquelas que têm uma situação econômica melhor, essa desigualdade já aumentou, esse gap já aumentou. Então, a solução que a literatura mundial indica para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação, é um programa forte do que a gente chama de nivelamento, de reforço e recuperação. Aqui em São Paulo, em particular, eu estou no comitê de gestão do secretário Rocieli, que está fazendo um trabalho bastante focado justamente nisso. O secretário Rocieli, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, é isso? Sim, sim. Foi ministro da Educação do governo Temer e está aqui conosco, é o que tem liderado a Secretaria de Educação já há um ano e pouco, aqui em São Paulo. E está fazendo um trabalho muito bem feito e muito focado e ele mesmo está definindo agora como padrão, no retorno às aulas, que se faça um grande programa de reforço e recuperação. Então, se identifica qual é aquele conteúdo, qual é aquele conhecimento que as crianças, que a gente chama de habilidades estruturantes, aquelas conhecimentos que as crianças precisam saber para passar de ano e, ao invés de dar o currículo inteiro e ter uma discrepância muito grande entre o aprendizado de uma criança e de outra, vamos focar no básico e para recuperar essa aprendizagem dessas crianças ao longo do retorno às aulas. Dá um exemplo para o nosso telespectador entender, sei lá, em português, em história ou geografia, o que seria esse foco principal só para as crianças poderem passar de ano? Então, o foco principal que a literatura indica e aqui também em São Paulo está sendo feito é em matemática e português, em língua. Então, em língua é muito a questão da alfabetização, da interpretação dos textos, da compreensão das mensagens, o que a gente chama de mensagens implícitas e explícitas de determinado texto. Então, isso é uma parte. Em matemática são as várias questões que se apresentam. Mas, então, o sujeito, o garoto, para aprender fração, ele tem que entender decimal, ele tem que entender o que a gente chama de algumas habilidades estruturantes. Então, a gente está focando muito em proporcionar para essas crianças um conhecimento dos pilares do que elas precisam aprender em matemática e língua, para elas poderem passar de ano e poderem recuperar um pouco desse tempo perdido. Não seria o caso de considerar, dado o fato que passamos muitos meses sem aulas presenciais, de ter um programa de progressão automática e não reprovar nenhum aluno neste ano, ou isso não seria uma boa solução? Não, eu acho que essa é a única solução. Eu acho que é um processo, o que está se fazendo agora, é olhando esse ano em conjunto com o ano que vem. Porque, se você reprovar todo mundo, ou reprovar muita gente, você aumenta significativamente a chance de evasão. Então, hoje tem pesquisas que indicam que não é a melhor solução você reprovar o aluno. Você precisa trabalhar com esse aluno e reforçar o conhecimento que ele tem, fazer um programa de recuperação e não necessariamente reprová-lo. E até difícil hoje, principalmente nas zonas mais vulneráveis, onde a criança não teve acesso, não é que ela não quis estudar, ela não tinha nenhum aparelho, computador, laptop ou celular para acompanhar as aulas que estavam sendo dadas de uma forma remota. Então, é até injusto com as crianças você reprová-las em função disso. Agora, para que isso ocorra, essa política de progressão automática das crianças, ninguém ser reprovado neste ano, o que é necessário do ponto de vista institucional? Os estados têm que baixar uma norma, uma lei? Como é que funcionaria isso na prática? Você tem o programa de progressão continuada, o trabalho de progressão continuada, ele existe, acho que na grande maioria das redes estaduais e municipais. Aqui em São Paulo já é um procedimento já utilizado há muito tempo. Você, de fato, reprova o aluno quando houve uma falta muito grande, ou quando ele não tem interesse, etc. Então, eu acho que é um processo natural, não existe nenhuma regulamentação específica que se precisasse fazer. Obviamente, estamos falando muito do ensino público, muita gente, um contingente enorme de brasileiros, de crianças no ensino público. E na rede privada, como é que isso funcionaria? A progressão continuada ou alguma outra providência semelhante? A rede privada é diferente, aí cabe a cada escola definir a sua política pedagógica. Na rede privada, eu tenho contato com algumas escolas que, de fato, estão fazendo um trabalho muito mais forte em termos de acompanhamento remoto das crianças. Todas elas têm acesso ao computador, todas elas têm acesso ao Wi-Fi, à internet, etc. E estão conseguindo acompanhar de uma forma mais diária as aulas. Então, aí vai depender muito da política de cada escola. Agora, neste momento, você diria que também na rede privada seria o ideal adotar uma política, vamos dizer, geral, passar a régua e falar ninguém vai ser reprovado neste ano? Não, difícil generalizar desse jeito, Fernando. Depende muito da proposta pedagógica de cada escola, de como foi o acompanhamento, de fato, dos alunos ao longo do ano. É difícil generalizar. Nas redes públicas é aqui onde você tem uma desigualdade um pouco maior, aliás, bastante maior. E nas redes públicas é justamente a recomendação que se faz, e de novo, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, de você, de certa forma, promover essa progressão continuada. Uma coisa que está todo mundo falando agora, em todos os estados, grandes cidades, um momento exato de voltar a ter aulas presenciais. A gente fez uma pesquisa recentemente, a imensa maioria dos brasileiros continuam achando que não é hora de voltar a ter a aula presencial. Qual é a sua avaliação sobre isso, embora isso embuta, obviamente, uma decisão com base na ciência, no risco? Você tem alguma opinião sobre se é o momento de voltar a ter aulas presenciais ainda em algum momento neste ano? Eu tenho uma opinião, claro, mas de fato é um assunto super controverso. Porque tem a questão da vida, tem a questão das crianças poderem contaminar pessoas com comorbidade ou pessoas idosas. É uma complicação, de fato. Porém, a perda que a gente está tendo em termos de conhecimento e de aproveitamento escolar dos alunos ao longo desse período de pandemia, de quarentena, é gigante, Fernando. E isso vai promover o que é muito mais complicado, que é um processo de evasão. Nós estamos falando de evasão de 25%, 30%, em algumas localidades mais vulneráveis, ainda maior. Isso que precisa ser combatido, precisa ser... Eu sei, eu acompanho aqui no Estado, a gente está fazendo, o Estado está fazendo uma série de programas para mitigar, para reduzir esse nível de evasão. Então, você liberar, o que eu defendo é você abrir as escolas para que as crianças, por adesão, tanto as crianças como os alunos, como os professores, que quiserem, que puderem, que se sentirem confortáveis com o processo, que voltem às aulas. Essa é a minha posição pessoal, mas, assim, de novo, é muito complicado. A saúde tem uma certa predominância na definição desses aspectos e é uma discussão... E é um caso, é uma situação nova também que a gente está vivendo, né, Fernando? Quer dizer, não é que nós estamos na décima terceira pandemia que a gente tem casos que possam nortear as definições. O que a gente está vendo é o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Na Europa, boa parte das escolas já estão de volta, funcionando. Nos Estados Unidos, ainda não. E essa também é uma discussão grande lá. A pandemia vai passar em algum momento. Quando ela passar, no começo da entrevista, Jair, você falou que tem uma parte, não sei se dá para dizer que é boa, mas um legado desse momento, que é o que se aprendeu sobre o ensino à distância, em que medida esse aprendizado do ensino à distância vai ser incorporado na rotina tradicional das escolas, sobretudo as públicas. Olha, é um legado importante isso, porque quebrou algumas barreiras. Existia uma resistência muito grande, às vezes, dos pais, dos alunos, dos professores. Existia um desconhecimento grande de todos, principalmente dos professores e dos alunos, no uso da tecnologia. E, de novo, ninguém acha, acho que ninguém sério na educação, acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas da educação, ou mesmo vai substituir professores. Isso está mais do que ultrapassado em termos de conceito. Porém, a tecnologia pode ser usada muito bem como um reforço. Tem uma rede que eu fui visitar no Peru, que chama Inova, muito bacana, onde eles têm três, quatro dias de aulas presenciais, e depois os alunos fazem um reforço da mesma matéria com o computador, com programas gamificados, com programas adaptativos, onde a criança fica no seu nível. Isso serve para ensinar a mesma coisa que ela aprendeu em sala de aula de uma forma diferente. Isso reforça. Então, a tecnologia como reforço, eu acho que existe hoje evidência que é uma coisa boa e coisa bastante eficiente. Agora, com essa pandemia, a gente conseguiu quebrar algumas barreiras de resistência e eu acho que esse é um legado legal que vai deixar. Não dá para esquecer a pandemia, mas vamos tentar falar agora um pouco do sistema de educação brasileiro como um todo. Um pouco antes da pandemia, até, já, você escreveu uma série de artigos super profundos sobre providências que poderiam ser tomadas, reflexões para a educação no Brasil. Tem um que fala assim, não tem bala de prata para resolver o problema da educação no Brasil. O conjunto de medidas que precisa ser adotado é muito amplo. Você acha que, se tudo fosse adotado, demoraria quantos anos para o Brasil sair desse atoleiro em que ele se encontra com uma educação, em geral, de péssima qualidade? Eu escrevi um artigo falando que não tem bala de prata e eu escrevi outro falando que existe um cartucho de prata. que é, pelo menos, o que a gente enxerga que pode ser transformacional no Brasil. Porque existem uma série de medidas que as secretarias estaduais e o MEC poderiam adotar que são melhorias. Explica para o nosso telespectador duas, três ou quatro medidas muito importantes, estruturantes, que precisariam ser adotadas. Então, algumas medidas que seriam bem vistas e colocadas, que teriam impacto, por exemplo, melhorar a gestão das escolas, melhorar o processo de alfabetização das crianças, melhorar o programa de formação dos professores. São medidas, são frentes, diria que essas três, quatro frentes são as mais importantes hoje para você melhorar o programa, mas ainda num processo lento, gradual, um gerúndio. O que a gente enxerga que é transformacional, que eu escrevi também num artigo lá com vocês, é a adoção das escolas de emprego integral. Ah, por quê? Por que esse programa é bacana? Esse programa foi desenvolvido por um cara chamado Marcos Magalhães, lá em Pernambuco, e hoje quase 55, 60% da rede de Pernambuco já é dentro desse modelo de escola perintegral. Por que esse programa é bacana? Porque ele reúne várias características. Então, ele estende um pouco mais ao período que a criança fica em sala de aula. Isso tem N pesquisas que indicam que você, na mais horas de aula de português, o garoto vai aprender mais de português. Quer dizer, até faz sentido. A segunda coisa é que ele coloca o professor com dedicação exclusiva e única para uma determinada escola. Isso é super importante, porque hoje um professor do ensino médio tem uma relação com 400 crianças, literalmente, porque ele dá aula em duas, três escolas, quer dizer, ele desenvolve um vínculo com a escola e com aqueles alunos. Na escola de emprego integral, o professor tem dedicação exclusiva a uma escola. Então, ele tem uma relação limitada com determinadas crianças. Isso, essa relação pessoal professor-aluno, isso também tem milhões de pesquisas indicando que isso é um fator super preponderante no aproveitamento do aluno. Além disso, essas escolas, espero que é legal falar dois minutos disso, que você sabe que eu me empolgo com esse programa. Agora, a gente teve a reforma do ensino médio agora, com definição de eletivas, etc. Esse programa já há 10 anos, 12 anos, trazia eletivas dentro do seu currículo. Ou das crianças, o adolescente escolhia justamente quais as matérias que ele gosta, que ele não gosta. Então, isso gera o que a gente chama do protagonismo júrião e nil. Então, ele chega no primeiro dia de escola dele, que tem um acolhimento, ele é convidado por uns outros alunos a fazer o seu projeto de vida, a LAPS. Porque ao longo dos três anos, ele vai ver várias eletivas, vários clubes, etc. Ele vai escolher o seu caminho e vai mudar, vai pagar a LAPS e vai completar o seu projeto de vida. Então, é um programa que tem uma série de fatores, que envolve o socioemocional, envolve a parte cognitiva, quer dizer, das aulas mesmo, envolve o compromisso do professor, envolve a gestão da escola, envolve essas eletivas. Quer dizer, esse sim, esse modelo pode ser de fato transformacional, pode transformar a educação pública em pouco tempo. Você perguntou, se a gente, de fato, atotasse de uma forma bastante séria esse programa, eu acho que em uma ou um pouco mais de uma geração, a gente mudaria a cara da educação no Brasil. Escola em tempo integral, Brasil, um contingente enorme ainda de população jovem. Onde encontrar dinheiro no orçamento e gestão para usar esse dinheiro para fazer tudo isso? Então, foram feitos hoje estudos em mais de 19 estados brasileiros. É um programa de 20, para você universalizar esse escola em tempo integral ao longo de um período de 20 anos. Então, o que vai acontecer ao longo de 20 anos? Você vai ter uma queda demográfica, porque você vai ter menos adolescentes, menos alunos ao longo desse período. Então, você consegue aumentar o custo per capita do investimento para alunos. O que vai acontecer em 20 anos? Teoricamente, também, o Brasil vai crescer. Você tem um crescimento... Isso, vamos esperar. O Brasil vai crescer e você tem um crescimento da renda per capita também do país ao longo desse período. Vamos supor, projete 1,5%, 2%, o que seja. Nada excepcional, nada asiático. Então, você melhorando também o número de alunos por escola, ampliando um pouquinho o número de alunos por sala de aula, você consegue, de fato, colocar no mesmo orçamento atual o número de garotos em escola de período integral ao longo de 20 anos. Agora, se a gente tivesse começado há 20 anos atrás, quem sabe a gente já estaria nessa situação hoje. Agora, o dinheiro que tem hoje, o dinheiro que existe hoje, inclusive agora com a aprovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação, na sua avaliação, portanto, ele, se bem gerenciado, é suficiente? Sim, é suficiente. Aliás, o Fundeb define critérios bastante positivos e bom, e atende, de fato, à necessidade. O Fundeb define com base, sei lá, mais ou menos uns 5.500 reais por aluno por ano. É um pouco mais baixo? É, eu acho que, para um aluno de período integral, seria, quem sabe, 20% a mais do que isso, dependendo do modelo. Mas é possível, sim, num período mais longo, você fazer esse tipo de programa, universalizar esse tipo de programa. Não adianta nada você fazer uma escola de período integral, de elite, para poucos alunos. Isso eu também sou contra. Eu acho que o programa de escola de período integral tem que ser, tem que ter uma visão de universalizar esse programa. Uma coisa legal que está rolando também, em função da tecnologia, Fernando, é que aqui em São Paulo está se estudando esse modelo, é você pode criar um programa híbrido de escola de período integral. Não é o ideal, mas você coloca as crianças, os adolescentes indo para a escola na manhã ou à tarde, e no contraturno, eles acompanham de casa, via tablet, via computador, aulas via tecnologia. Isso é possível e aí você reduz o custo bastante. Obviamente, daí teria que haver disseminação e universalização também de acesso a tablet, a celular, o computador e internet. Não é caro isso. Isso não é caro. Nesse caso, será que o poder público não deveria também desenhar esse programa com mais rapidez para realmente ter internet acessível? Todo dia a gente vê propaganda do governo estadual, municipal e federal, dizendo, olha, nós vamos colocar internet nas escolas, mas passa ano, entra ano, sai ano, sempre a gente ouve que falta ainda internet. As empresas privadas de telefonia teriam que ser envolvidas, como é que você entende que pode ser esse plano para realmente universalizar a internet nas escolas para os alunos? Olha, a gente fez uma, na parceria de educação, fizemos uma análise agora para você conectar escolas na periferia que já tem a banda, passa na porta da escola, porque você precisa conectar a banda à sala de informática, a três, quatro salas, criar Wi-Fi. O custo de conectar cada escola é R$ 7 mil. É muito baixo. Aí você poderia comprar, sei lá, mais 20 laptops para popular uma sala de informática e tudo mais. Cada laptop custa por volta de R$ 15 mil. Você está falando de R$ 30 mil de investimento. Quer dizer, não é um volume tão significativo. Aqui em São Paulo, o que o governo estadual fez foi negociar com as empresas de telefonia o que a gente chama de dado patrocinado. Então, o garoto, ele tem lá o celular dele, ou ele tem lá o tablet dele, ou ele tem um computador. Se ele acessar o portal da secretaria e as aulas que a secretaria estão fazendo via o centro de mídia para todo mundo, é de graça. O Estado está pagando. E o Estado negociou com as telefônicas um volume grande, consegue negociar por atacado um custo por megabytes super barato. Entendi. Então, isso é possível. Você mencionou o custo para colocar na internet de alguma qualidade na escola cerca de R$ 7 mil. Aí você mencionou um custo... Esse é o cabeamento. Cabeamento, é. Esse é o cabeamento e depois você coloca os computadores. Aí você tem que pagar para uma banda larga. Aí o segundo passo é você negociar uma banda mais forte para a escola. E daí você mencionou, eu não entendi direito, eu queria que você esclarecesse para os telespectadores também, daí talvez tenha uma sala mais equipada com computadores. O custo desses computadores é que eu não entendi. Você falou um laptop, R$ 15 mil. Quanto que é exatamente para equipar uma sala? Um laptop é mais ou menos de R$ 1.500 a R$ 2 mil. Um laptop é uma coisa bem básica. E aí se você comprar 20 para uma sala de aulas, já é alguma coisa. muitos desses você pode dividir, ter dois garotos usando o mesmo computador, você está falando de mais uns R$ 30 mil por escola. É que o número de escolas, só que na rede estadual são 5.100 escolas, mas então é dinheiro. O que eu falei também, que é importante, é que o Estado, o Estado do Paraná, eu sei que fez isso, o Estado de São Paulo também fez, que é justamente para os garotos que vão acessar isso de casa e não tem internet e tal, eles ligam lá o 3G e o Estado paga os dados, são dados patrocinados, o Estado paga o... Então, quando o garoto estiver usando o celular dele para assistir aula, ele não paga nada. Você, Jair, pela tua experiência na área da educação, acha que... O Brasil tem 5.700 cidades, quase, tem 27 unidades da federação, os prefeitos, os governadores em geral entendem tudo isso ou não? É difícil você generalizar, mas eu acho que a situação da educação está nesse nível tão ruim e hoje muito em função da falta de compreensão, falta de priorização, falta de prioridade dos governos estaduais e municipais e mesmo federal com relação ao tema. Eu tenho uma hipótese, Fernando, eu acho que esse problema da pandemia, cara, e essa questão toda da recessão econômica que a gente vai viver, vai ter um reflexo gigante na desigualdade. Eu acho que o próximo, hoje, o grande tópico que se fala é a saúde. eu acho que saindo daqui, o grande tema que a gente vai ter que enfrentar como sociedade vai ser da desigualdade social. E a única forma de você quebrar esse ciclo vicioso da desigualdade social é via educação. Qual é o impacto que tem a melhoria do desempenho dos alunos no IDEB, que é um índice que faz uma marcação sobre o desempenho dos estudantes, a evolução de cada ponto ali em relação ao crescimento do PIB, do país, da economia? Tem um economista de Stanford chamado Eric Hancheck, ele fez uma análise regressiva de mais de, sei lá, 30 países e fez uma correlação muito clara, definiu uma correlação muito clara entre o aumento da escolaridade de uma determinada população e o crescimento econômico. Ele mediu isso por um teste internacional que chama PISA, que é, o Brasil participa do PISA também e tem mais, acho que são 65 países no mundo inteiro. Se nós, se um determinado país consegue melhorar 50 pontos no PISA, isso é mais ou menos um ano a mais de escolaridade do que a gente tem aqui no Brasil hoje. Isso teria um impacto de um ponto percentual no crescimento econômico. Para sempre. É gigante isso. 100 pontos no PISA? 100 pontos no PISA colocariam o Brasil mais ou menos na situação do Chile em termos de proficiência educacional. Se nós fizéssemos esse gap, o Brasil cresceria só em função disso. Dois pontos percentuais a mais por ano ao longo de, sei lá, quantos anos. Então, você coloca, traz isso ao valor presente, ou seja, coloca o impacto econômico, financeiro que a educação poderia trazer, ela é barata do ponto de vista de investimento. Porque o retorno para a sociedade é infinitamente maior. Por falar em investimento, você preside, ajudou a fundar parceiros da educação, que é uma organização não governamental, são, enfim, pessoas, empresários, interessados, que adotam escolas, cuidam de escolas. como funciona isso e qual tem sido o resultado prático? É, a gente, eu faço isso há 16, a gente fundou a Associação Parcial Educação há 16 anos, o programa nosso, ele visa justamente você potencializar o investimento público. Então, o Estado gasta x milhões de reais numa escola, a gente gasta uma fração disso e transforma, e transforma, e melhora o investimento estatal. Como funciona? Então, não é para privatizar, não é para fazer nada, a gente quer, a gente investe na própria escola pública para maximizar esses recursos. Como é que, a gente chega na escola, a gente faz uma avaliação da escola, ah, poxa, precisa melhorar a parte de português no segundo ano, matemática no terceiro, e aí nós fazemos uma avaliação diagnóstica da escola. E a gente atua em quatro pilares. Um, é na parte pedagógica, ou seja, que é a mais importante, que é a formação dos professores, o programa de reforço com os alunos. O segundo é na gestão, apoiando os diretores, os vícios, na gestão da escola. Então, a gente estabeleceu lá com o Falcone, lá atrás, um programa de forma de gestão de uma escola pública e melhoria dessa gestão, sempre focada no aluno. Acho que isso é importante. A terceira, que é o que o pessoal mais quer, mas tem pouco impacto no aproveitamento, é a infraestrutura. Pintar a escola, reformar, sei lá o que, quadra de... Isso tem menos impacto, mas é uma forma de você trazer o engajamento da sociedade, da escola para os programas mais importantes, que são os pedagógicos. E o quinto, e o quarto, pilar, é a questão de inserção da escola na comunidade. Então, você quer envolver a escola na comunidade, porque a nossa atuação dura quatro, cinco, seis anos. O ideal é que depois a própria comunidade absorva a atividade que a gente faz, os apoios que os parceiros dão. Quantas escolas vocês já tiveram no programa e tem alguma estatística ou resultado a respeito do trabalho feito? Nós já passamos mais de 600 escolas, são 700 mil alunos. Em média, hoje nós estamos em 407 escolas, em média, a gente consegue nos primeiros três anos melhorar os índices educacionais dessa escola em 30, 35%. Isso é bastante, isso é quase um ano letivo a mais dentro de um ciclo de educação. Isso é, em média, tem escolas que foram muito melhores e outras que não foram tão bem, muito em função também da direção da escola ou da situação que a escola se encontrava. Jair Ribeiro, empresário, especialista em educação, Poder em Foco vai fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o presidente da ONG Parceiros da Educação, presidente também da Casa do Saber e empresário, sócio-diretor da Sertrade, Jair Ribeiro. Jair, como resolver o problema crônico no Brasil da falta de engajamento e envolvimento da sociedade civil toda de maneira vibrante na educação? O problema da educação é tão crítico e tão central para um país que eu acho pelo menos não pode ser deixado só na mão do Estado. O Estado, o problema é a questão da educação são programas de médio e longo prazo o impacto disso. Normalmente, o governante ele olha um período, um ciclo de quatro anos que é pouco para a educação. Você pega o Chile teve, tem uma educação razoavelmente boa, é o melhor da América Latina. ele teve o mesmo ministro da educação durante 16 anos, que é o Christian Cox. Depois dele fez o sucessor. Então, teve uma continuidade de políticas. O grande problema no Brasil é, além do gigantismo da rede, é a falta de continuidade das políticas. Então, eu acho que sim, quem pode acrescentar, quem pode ajudar esse processo é a sociedade civil organizada. Então, o que a sociedade faria? Ela precisa contribuir com o Estado na gestão das suas redes estaduais, municipais, acompanhar de perto algumas escolas, algumas diretorias regionais, alguns municípios. Tem vários exemplos disso acontecendo, a própria parceira de educação, a Fundação Neman, o Instituto Unibanco, Várias organizações estão fazendo isso e apoiando os Estados na gestão. Além disso, eu acho que é importante a gente formar um exército de pessoas, formadores de opinião que entendam um pouco mais a questão da educação. Você mencionou a questão da progressão continuada. É fundamental que a pessoa defenda a progressão continuada, porque a literatura indica que se você repetir o garoto, o garoto vai invadir. Então, é muito pior a evasão do que você ter um garoto que precisa fazer um programa de recuperação no ano seguinte. Então, tem que educar o maior número de pessoas, formadores de opinião da importância da educação e do que é correto para a gente poder manter, da continuidade, assegurar a continuidade das ruas políticas. Escola de Pelo Integral, por exemplo, é uma das grandes políticas que, se a gente tiver muitos empresários, formadores de opinião defendendo, fica mais difícil para os governos neutralizarem ou recuarem nesses programas. O Brasil é um país muito assimétrico, é muito grande, há muitas diferenças regionais. Você citou já duas vezes na entrevista, Jair, o Chile. O Chile tem uma economia parecida com a da grande São Paulo, nem do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é maior que o Chile e a economia. Aí, quando a gente compara o Chile com algumas experiências no Brasil, você vai encontrar coisas boas, ruins. quando a gente pega o Brasil inteiro, será que tem que ter uma política só ou tem que regionalizar esse tipo de prioridade por causa da assimetria que existe no país? Tem um estudo de 2010 que a McKinsey fez sobre educação no mundo e eles colocam justamente o que você está falando. Ou seja, dependendo da fase que determinada rede de educação está, ela precisa de remédios ou de intervenções diferentes. Então, claro, não adianta você fazer as mesmas intervenções de São Paulo que você faria no Maranhão ou no Alagoas que tinha uma situação muito pior do que Santa Catarina. Quer dizer, cada região sim deve encontrar a sua solução. Mas você pega, por exemplo, Pernambuco. Tem um PIB per capita que é quase 40% de São Paulo. e nem por isso tem uma educação de ensino médio parecida e equivalente a São Paulo. Porque lá teve uma continuidade das políticas em termos de, por exemplo, a implantação das escolas de perintegral. O caso do Ceará também é super conhecido, Sobral, é um caso clássico que todo mundo sempre menciona. Já passamos de um ano e meio do governo federal atual, Jair Bolsonaro, e também nos estados, os governadores que tomaram posse na mesma época, janeiro de 2019. Neste momento, a sua avaliação, depois de mais de um ano e meio de governo Jair Bolsonaro na educação, qual é? Qual é a sua avaliação sobre a política de educação do governo federal? Eu até agora não sei exatamente qual é a política da educação desse governo federal. Não tivemos continuidade de nenhum ministro, os focos foram no mínimo controversos. O que aconteceu é que, na medida em que o MEC não assumiu uma posição de liderança, de coordenação, abriu um vácuo. Claramente abriu um vácuo e esse vácuo foi ocupado pelo Congresso, foi ocupado pelas organizações da sociedade civil, todos pela educação, por exemplo, está fazendo um trabalho fantástico de advocacia, de sustentação da pauta federal que eventualmente poderia ter sido conduzido pelo MEC. Não fez. Mas não é tão... O ponto é que boa parte também da gestão da educação básica não está na mão do governo federal. O governo federal define determinadas diretrizes. está na mão dos estados e municípios. E, olha, nisso eu sou um pouco mais otimista. Eu nunca vi, sei lá, estou muito mais próximo da área, 16, 17 anos, eu nunca vi um time de secretários, não só em São Paulo, mas no Brasil, tão qualificado. Quando a gente fala da política de educação do governo do presidente Jair Bolsonaro, vem à mente dois itens sempre citados por ele ou por seus correligionários. O primeiro é aquele debate também controverso chamado Escola Sem Partido. O segundo é o desejo do presidente Jair Bolsonaro de criar escolas militares, comandadas por militares em várias regiões do país. escolas cívico-militares, na verdade, é o nome que se chama. Na sua avaliação, essas duas, esses dois debates têm lugar hoje na educação brasileira, são relevantes? Quantas escolas cívico-militares tem no país hoje, Fernando? Não tenho estatística aqui na minha mão. Mas são, se for um pouco mais de uma centena... Eles querem dobrar, o presidente sempre fala, vamos dobrar o número. Você dobra, se for uma centena, você dobra ainda assim é um nada, quer dizer, não move em nada a agulha da educação pública. A questão da Escola Sem Partido, essa sim é uma bobagem que não tem tamanho. Por quê? porque imagina o processo de você controlar isso, você vai gerar uma caça às bruxas, você vai gerar um desconforto enorme do professor, a gente não tem... Nós precisamos valorizar o professor, valorizar a caça e não criar marras e há sempre a colocação, a defesa vem em cima de questões anedóticas, né? Ah, porque a minha filha ouviu sei lá o quê, porque o aluno sei lá o quê, eu até pergunto para o interlocutor, quantas pessoas você acha que está fazendo proselitismo marxista nas salas de aula? Chuta um número, cinco mil pessoas, cinco mil professores, sabe quantos professores existem no Brasil hoje? São, acho que, três milhões, quer dizer, é uma coisa, assim, tão pouco significativa do ponto de vista educacional que tira o foco das questões importantes. O que é importante hoje que o MEC deve estar... E está focando, acho que parece que esse novo ministro está com o foco correto. É a educação básica, é a alfabetização, são as escolas de pré-integral, é a formação de professores, é a carreira do professor, quer dizer, essas são... O Fundeb, que é financiamento para a escola pública, quer dizer, isso... Porque eu falo assim, a gente gasta muito dinheiro em educação no Brasil. É mais ou menos uma verdade isso, porque... Ah, bom, a gente gasta a mesma coisa que o ECD em termos do PIB, são 6% do PIB em educação, mas aí você vai ver, você tem assim, 1,4%, 1,4% percentuais desses 6 é educação superior. Então, de fato, você está gastando 4,6% em educação básica, que é mais ou menos o comparável com outros países, porque nem todos os países têm essa educação superior gratuita como a gente tem aqui. Mas aí você vai ver o investimento por aluno que o Brasil gasta é 10% do investimento que a OECD gasta, mesmo em termos de poder de compra. Quer dizer, ainda assim, o investimento per capita do que o Brasil faz na educação básica ainda é baixo. Então, tem ainda o espaço para crescer. E mais, só uma colocação, o Brasil passou a gastar esse tipo de percentual do PIB nos últimos 15 anos, enquanto os países envolvidos já faziam isso há 50, 40 anos. Então, quer dizer, nós temos um legado aí, nós temos que recuperar. Então, é normal que você tenha um crescimento um pouco maior de investimento num período de recuperação. Agora, você, numa resposta anterior, eu te perguntei se o valor investido hoje era mais ou menos suficiente, você disse que sim. Agora, você está dizendo que comparativamente a outros países é pequeno. Afinal, precisa aumentar ainda mais o valor investido ou dá para dar um jeito com o que se tem? O que eu falei lá atrás é que com a aprovação do Fundeb e que implicou um crescimento da verba federal para os estados e municípios, foi um avanço e, de fato, vai ter recursos suficientes para fazer um espaço adiante na melhoria da educação básica brasileira. Sim, podia investir mais? Claro, sempre pode investir mais. Eventualmente, você não pode colocar isso no sistema de uma vez só. o sistema tem que evoluir, tem que poder absorver isso. Não precisa jogar um dinheirão nos estados e municípios sem que eles se aparelhem para trabalhar bem. Então, tem os dois. Eu acho que a gente faz algumas análises, eu acompanho isso em alguns estados, onde quer se implementar programa de educação integral, tem umas organizações que fazem uma análise de melhoria de gastos da secretaria e sempre se encontra formas de melhorar os gastos. O Brasil hoje tem na equipe econômica um grupo muito liberal e o que se ouve sempre é que foi um erro na Constituição de 88 fixar um percentual do orçamento de cidades, estados e união para a educação. O argumento que se ouve sempre é o Brasil é assimétrico, tem mais de 5 mil cidades, tem cidades que têm educação muito melhor, tem cidades que já têm menos crianças na idade escolar, por que todas têm que investir o mesmo percentual? Como é que você avalia essa argumentação? Não, eu não acho que as cidades têm que investir o mesmo percentual, pelo contrário, eu acho que as cidades mais vulneráveis deveriam ter um apoio para elas investirem mais, ou seja, elas estão partindo de uma premissa mais baixa, elas têm que investir mais, as melhores escolas públicas deveriam estar na periferia, não nas zonas de classe média, não nos centros, deveriam estar no meio das favelas, da comunidade. Agora, então, isso não é contra o discurso liberal, vamos combinar aqui que o discurso liberal que eu até defendo esse critério é o seguinte, o Estado deveria sim focar na educação, na saúde e na segurança, não deveria focar nas outras questões, esse é o discurso liberal, o discurso liberal é que todas as pessoas saiam do mesmo patamar e aí desenvolvam, cada um desenvolve de um jeito certo, mas o ponto de partida tem que ser igual, para o ponto de partida ser igual, você precisa investir mais justamente nas crianças mais vulneráveis, porque elas já partem de um princípio, de uma base piorada aqui, porque elas não têm a formação dos pais, não têm livro em casa, etc, então o maior investimento deveria ser feito nessas crianças justamente para que elas saiam no mesmo patamar das crianças de classe média, classe média alta. E você acredita que o mecanismo é correto? Fixar na Constituição brasileira um percentual mínimo para se investir em educação? Em tese, não, Fernando, mas no Brasil, quem sabe sim, quer dizer, dentro da nossa história, dentro do histórico do Brasil, de não priorizar essas questões de impacto mais de longo prazo, que não seja tangível, não é uma ponte que você constrói, que o sujeito vai ganhar voto, num país, numa democracia como a nossa, quem sabe a questão de incluir na Constituição e definir percentuais fixos seja a melhor das piores soluções, entendeu? Outro debate que sempre se tem é que no ensino médio o Brasil deveria sempre enfatizar mais o ensino técnico. Isso se falou em vários governos e agora fala-se também. é correto isso? Fazer um ensino médio já direcionado para alguma técnica para o estudante sair com alguma profissão de nível médio ali ou essa não é uma boa solução? Não, é uma excelente solução. Principalmente países de renda média como o Brasil é o caminho. Mas mesmo hoje você tem só 17% dos alunos que saem das escolas do ensino médio ou vão para a faculdade. Ou seja, tem 83% dos alunos não vão para o ensino superior. E vão fazer o quê? Esses garotos precisam ser formados para ter uma certa profissão. Então, a integração do ensino técnico é fundamental. O crescimento disso é fundamental. E cada vez mais o valor agregado que a gente chama em educação do ensino superior da faculdade ele está valendo cada vez menos. Porque não sei se tem tanto sentido você passar quatro anos estudando administração de empresa para fazer o quê depois? Então, a tendência mundial é você ter uma formação gradual porque está tudo mudando tão rápido. Então, não adianta você passar quatro anos para você depois não saber exatamente o que você vai fazer. Então, a tendência mundial é você ter formações mais curtas. e é isso que vai acontecer. Jair Ribeiro, nossa conversa está ótima aqui sobre educação mas o tempo acabou. Eu queria te agradecer muito por conceder essa entrevista aqui ao Poder em Foco e eu também agradeço a você telespectador que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube no próximo domingo logo após o programa Silvio Santos vai ter mais um Poder em Foco sempre conversando com personalidades no ambiente do poder sobre temas relevantes eu espero vocês aqui e desejo uma boa semana a todos. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas